No estado de nervo ou funciona? Funciona. Funciona certinho? É virgem ele. Tem três anos de garantia? É virgem? Vale, mas não dá pra comprar. Funciona certinho? Opa. Funciona, mas tem que testar, né? São seis horas da manhã. Bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo. Olha aí, gente. Acabamos de encontrar aqui uma base de PS4 pra carregar os controles ali. E isso aqui, pai? A metade da picape. A metade da picape é do DJ Hero. DJ Hero. No estado de nervo aqui, ó. Só que não dá pra saber o que o DJ Hero quer, né? Ah, esse aí... Não, é universal isso aqui. É? Essa parte é universal? Essa parte é universal. É tranquilo. Quanto que tá aqui, pai? O carregador aqui? Trinta nos dois. Trinta nos dois? Só de raiva? Só de raiva. Só de raiva, ó. Se eu faço um vídeo, aí eu faço um vídeo. Tá certo, gente. Então tá aí, ó. Trinta conto, ó. Não dá nada. Olha aí, borracha. Vocês sabem que eu curto de futebol americano O que nós achamos aqui Um Made in 2008 Um Shadow of Home Olha que maravilha Um abraço pro Thiago de Carapicuíba Que não tá acompanhando meu vídeo Se ele tiver, sai do meu vídeo Thiago Não dá nada E olha só, o mano tá querendo 80 conto Nos três aqui, joguinho original de Play 2 Isso é melhor que uma virgem Você é maluco Olha aí gente, achamos aqui Dá um liga aqui Os carrinhos feitos aqui É carrinho que fala? Carrinhos Isso aqui é uma lambreta? Uma vespa O senhor mesmo que faz todos eles? Telefone antigo Olha que legal esse telefone, gente Esse ficou legal, hein? Esse pianinho aqui Qual que sai um pianinho desse aí? 55, 55 Rapaz, você vem pra feira aqui Dá até vontade de você levar um piano pra casa Escadeirinha Escadeirinha Ó, carrinho antigo aqui Bem legal de madeira Quanto tempo o senhor gasta pra fazer um carrinho desse? Tempo? É Ah, umas 7 horas 7 horas por carrinho Não, mas você vê também, ó Que a madeira Posso pegar aqui? Ó que legal, gente Ó Tem até a alça aqui Ó que legal Com carga viva Tem um cavalinho Ó que legal Parte de baixo aqui Já vou deixar o contato do rapaz aqui, ó Quem se interessar Tem no Instagram Olha aqui, ó E faz por encomenda, né? Faz Olha aí, ó Então já tá divulgado aqui no vídeo Aqui, ó Não dá nada Galera aqui, ó E ficou muito bem feito, ó Esse é um Chevy Ute Chevy Ute Quanto vale um desse? 45 45, não tá caro É o trampo que dá pra fazer isso aqui Mas você é doido Isso é uma jardineira Deixa eu ver aqui, ó Uma jardineira aqui, ó Olha que legal Muito legal Combi A combizinha A combi tá padrão, ó E da hora que você faz toda a estrutura dentro dela, né? Isso, né? Não é só o... Não é só fazer um negócio quadrado, né? É um negócio... Tem toda uma estrutura dos banquinhos lá dentro e tal É, rapaziada, ó Chama aqui um Super Nintendo Olha que legal, ó Só o controle aqui Nosso amigo tá com ele aqui Só que tá sem o... Tá no estado de nervo esse aqui, né? Tá sem a tampinha aqui, ó A tampinha tá aqui, mas tá quebrada Tá sem a mola Tá sem a mola, né? 100 reais, pai? 100 conto É o controlezinho, né? Tá certo É, rapaziada, encontrou o David aqui, ó E aí, pessoal? Bora lá Vamos botar a nossa vida em perigo, né não? É, isso aí, ó Nem pentiu o cabelo, tá? Uhul! E o meu? E o meu também Não dá nada, pai Olha só a borracha Achamos aqui um outro Xbox clássico Não é clássico não Xbox 360 na feira aqui, ó Vixe, pai, ó Não se enganem, gente Não se enganem Tá só a caixa aqui com os manualzinhos aqui Ó, tio E esse aqui, como é que tá? É o Gasparzinho É o Gasparzinho? É Funciona, mas tem que achar ele Só os inteligentes conseguem ver, ó Olha só, gente Funciona, mas tem que encontrar Tá certo Gente, põe no comentário Funciona, mas tem que encontrar E quanto que é um desse aqui, pai? A meu preço A meu preço o quê? Não, esse daí eu devia ficar amarrado A meu trocar a borracha Ah, tá É a mesma coisa que ele Só que tem um HD Certo Esse tá no estado de nervo, gente Então foi pra revisão Só a caixa, assim O papelão, assim Só pra absorver Só pra... Tá aí, gente Então botamos a vida em perigo aqui, ó O cara pedindo mais 550 aqui, ó Nesse aqui, ó Não dá nada, pai Só emoção forte podemos sentir, ó E esse aqui é quanto? Quanto que é esse daí na Kugin? É seu também? Esse daí é do tiozinho ali, ó Esse é quanto, pai? Esse deve ser uns de 5 contas, quer ver? Quanto que é esse daí na Kugin, pai? É seu O vídeo de ouvindo tá quanto? 30 contas? Olha aí, gente Sorta 30 só de raiva, mano Funciona esse aqui? Funciona? Funciona, mano Ele não falou não, né? Funciona, ó ele Não falou não Tá certo, mano Tota aí, ó 30 contas Olha aí, borracha Dinheiro tá tendo na feira, ó Cê é maluco, pai Vale, mas não dá pra comprar Olha, essa foi foda, mano Tem aqui, tem a Dos mesmos criadores da série Funciona, mas tem que arrumar Esse aqui vale, mas não dá pra comprar Tá aí, ó Olha, ó Compra-se moedas e células antigas, ó Já fica aí o telefone do maluquinho aí, ó Pra quem se interessar, ó Tem um monte aqui na feira, mano Cê é maluco, pai E as moedas aqui, ó É tudo cruzeiro, cruzados, réis 20 centavos, ó que legal Ó, ó Pra você que já viu Engradado de coca Mano, esse aqui é o verdadeiro Esse aqui é de 1900 bolinhas, fi Isso aqui, ó Coca não era nem líquido, fi Não era nem refrigerante Era remédio, fi Era vendido Pra quem não sabe A Coca-Cola era vendida como remédio, né? Em farmácia, né? Olha aqui um golfinho aqui, ó De vidro, né? Muito legal Olha esse aqui, ó Cheio de bolinha de ar aqui, ó Muito legal Uns negócios assim, diferenciados Olha esse aqui, ó A gente tem uns sininhos, né? Vamos ver se faz barulho Esse aqui faz barulho, ó Olha essas tacinhas, que legal Aí tem um sininho Esse é o de verdade mesmo Esse é o grandão Deixa eu ver aqui Vamos ver, vamos ver se faz barulho E esse é pesado Esse é pesado Esse é o de verdade mesmo Ih, moço, aqui não fica em pé, não Ficou Olha essas corujas, que legal Ó, aqui a gente tem uns carrinhos Bem legais Ó, coruja Olha essas taças aqui bem loucas, ó Aqui, ó, mano É a feira do rolo de rio, ó Não dá nada Ó Olha aí, borracha Acabamos de encontrar aqui, ó Um Meguinha Mini E esse Meguinha é um Meguinha Clone, pai Olha, esse aqui é diferenciado Tá na caixinha aqui, bonitona Tá aqui uns controlezinhos Cabinho Ó, tio Tio é foda, né? Quanto que dá um Meguinha desse aqui? 140 140, olha aí, gente No estado de nervo ou funciona? Funciona Funciona certinho É virgem ele 3 anos de garantia É virgem Olha aí, gente Meguinha Clone, virgem Isso é melhor que uma virgem Isso é maluco 140 conto Mas a vista no dinheiro tem um descontinho Pra você sim Olha aí, gente É porque eu tô filmando Ele tá querendo fazer desconto E esse Super Nintendo aqui Esse Famic aqui Esse Nintendinho 130 130 conto, ó Olha aí, gente Só os idiotas perguntam, né? Tá o preço marcado aqui, ó Tá vendo? É por isso que, rapaz Esse aqui é 130 mesmo, né? Esse não tem desconto Porque eu tô filmando, não, né? Não, tá certo Então tá aí, ó 130 Esse Meguinha aqui Eu vou levar ele, hein, pai? Devolou? Vou levar, vou levar Não, vamos fazer um esqueminha suja aqui, ó Vamos botar a vida em perigo aqui, ó Olha aí, borracha Já apagou ali mesmo? Já apagou Olha aí, ó Mano, acabou de botar a vida em perigo aqui, ó Comprou 3 por 20, ó Cê é maluco, pai É por quilo mesmo? É É por quilo, ó Tá aí, ó Funciona certinho? Não Opa Funciona, mas tem que testar, né? Vamos testar Tá certo Valeu, pai Obrigadão Ô, tem umas revistinhas aqui, ó Essas aqui é mais 18? Como é que será que essas aqui? 5 5 contas as revistas? 5 contas aqui, gente Vamos botar a vida em perigo, ó Aqui, ó Tá certo Beleza Valeu, pai Obrigadão Olha aí, borracha Tamo aqui na feira do rolo aqui, ó Acabamos de botar a vida em perigo aqui Compramos esse Meguinha aqui, ó Meguinha mini aqui E agora é só emoção forte, ó E bora lá Vamos continuar botando nossa vida em perigo aqui, ó Uhul Olha que da hora, gente Achamos aqui esse controle de Play 3 É Play 3 ou Play 4? 3 Play 3, né Entrou de Play 3 aqui na loja Isso aqui é diferenciado, ó Tem até um... Olha que legal, ó Tem até um tecladinho aqui do Play 3, ó Isso aqui pra quem joga online aqui é bom pra caramba Encaixa no controle Tem um ganchinho dele aqui, olha que legal Quanto que tá um desse, pai? Deixa eu levar os dois e faço 100 100 reais os dois, ó Tá certo Não, tô só dando uma olhadinha Porque eu achei curioso isso aqui, ó Sem conta E a original da Sony, ó É, esse daí é caro Você sabe que ele é caro Naveguei, então Deixa eu ir pra você ver Bom, galerinha, então Chegamos ao final de mais uma Feira do Rolo Bora lá Vamos ver o nosso saldo final Eu vou deixando esse card aqui pra vocês irem acompanhando Então no nosso saldo final Acabei comprando aqui do mano Um Meguinha Clone Meguinha Mini, tá? Ele acabou fazendo pra mim por 120 reais, né? Me deu garantia, tudo certinho, né? Então aqui eu botei a minha vida em perigo Vou testar Vou trazer vídeo no canal aqui Mostrando aqui É, se esse Mega funciona Se funciona com o Everdrive Se joga, ó Se roda jogo de Sega CD Pelo Mega Everdrive Pro Entre outros testes, né? Eu acredito que eu fiz uma boa compra, né? Até no AliExpress tá um pouco mais caro, né? Mas Só descobriremos depois dos testes Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Uhuuu Para que eu possa continuar botando a minha vida em perigo Comprando Mega Drives clonados E indo ao encontro do mais raro Considere se tornar um membro do canal Ou então Ajude agora mesmo com o Pix O colecionador Nova chave Link na descrição Muito obrigado E que Deus te saúde A todos!